E aí, pessoal, tudo bem? Natália Passos aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês uma dica de pronúncia, tá? Que é um erro que acontece bastante, na verdade. Quantas vezes a gente se depara com palavras em que tem a letra B seguido pelo T e a gente vai lá e pronuncia, por exemplo, aqui, debt, né? Como é que eu vou falar aquilo ali? Ah, vou fazer um Bzinho e juntar no T. Debt, né? Ou então, climber. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Climber, tá? Gente, existe uma dica aí de inglês pra vocês, que é a questão das palavras que tem as letras MB, né? Normalmente termina em MB ou B e T, tá? Essas palavrinhas aqui, essas letrinhas aqui, elas têm o B mudo, tá? Por exemplo, aqui termina em BT, tá? Eu não vou falar debt, isso é errado, tá? O jeito correto de eu falar isso aqui é debt, debt. Esse B, ele tá ali na escrita, mas ele não é pronunciado. Aqui também temos, não é dobt, é doubt, doubt, né? Até a nossa foto tem que ser de A, doubt, doubt, tá? Subtle, subtle. Mais uma vez eu tenho uma palavrinha escrita com B seguido de T e eu não pronuncio aquele B. Aí isso é um erro bem comum. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que então que eles colocam aquele B ali? Gente, isso aí tem a ver com a escrita de onde as palavras, a origem das palavras que vem lá do latim e aí foram segregando depois no inglês. Teve a reforma autográfica e alguma coisa foi mudando e alguma coisa eles mantiveram, né? E aí não tem muito o que a gente se questionar, o que a gente tem que entender é que se eu tiver ali as palavrinhas então B e T, esse B não aparece. A mesma coisa aqui, a gente tem as palavras em que eu tenho M seguido de B, esse B também é mudo, então eu não digo comb, né? Eu digo com, eu não digo climber, eu digo climber, e eu junto o M direto no R, climber. Aqui é a mesma coisa, eu não vou falar plumber, eu digo plumber, plumber, né? Encanador. Então assim, cuidado pra não pronunciar essas letrinhas ali então, porque a gente vai estar cometendo erros na nossa fala e eu acho que todo mundo busca pronunciar o inglês de uma forma bem direitinha. Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários.